Episódio de hoje, o Jeep Compass do Tonho. Ô, pabão! Ô, pabão! Eu precisava de uma informação. O senhor não conhece, às vezes, o seu Antônio Castellamari? Eu ia vender esse carrão aqui pra ele. Sou eu mesmo, Antônio Castellamari? Capaz que é o senhor. Me falaram que vão comprar à vista esse carro no dinheiro. O senhor não tem cara que tem dinheiro. É, sou eu mesmo. Vou comprar no dinheiro. Você, capaz que você vai comprar esse carro. Olha como é que você tá aí, de chinelo de dedo. Você sabe quanto que custa um carro desse aqui? Eu tenho dinheiro aqui dentro da casa. Tá bom, meu amigo. Capaz. Esse aqui vale muito mais do dinheiro que você trabalhou a tua vida inteira. Você não tem esse dinheiro. Você tá me passando um migué. Bem capaz que vai ser você. Ó, tem um casal ali. Vou ver se não é eles, às vezes. E vou até levar a chave aí pra você não mexer no meu carro. Opa, tudo bom, casal? Não é vocês que vão comprar um Jeep Compass? Eles mandaram vir aqui e dizem que é um tal de Antônio, não é? Por acaso vocês? Não, mas eu não sou Antônio. Não, pois é. Você não, né? Mas é que vocês têm cara de fazendeiro. Vocês têm cara que tem dinheiro. Não, senhor, vocês? Não, pior que não. Não é nenhum de nós aqui que somos Antônio. Eu não conheço direito, mas é pra ser o vizinho da frente ali que se chama Antônio. Ih, coitado de nós fazendeiros. Nós andamos roçando potreiro pros outros aí. Ah, mas então eu não achei esse homem aí. Eu vou ter que ligar pro chefe fazer o quê? Obrigado, então. E, caboclo, o que você está encostando no carro aí? Isso, arranca daí. Não, mas esse carro é meu. Eu que vou comprar. Não, isso arranca daí, Tabajara. Não encontrei esse tal de Antônio. Eu vou ter que ligar pro chefe agora. Eu tô querendo comprar esse carro da Moraes, veículos, mas com esse vendedor não tem tipo de negócio, hein? Opa, bom, chefe? Bom, e você, Miguel? Temos bom? O que o senhor conta? Tô na praia, tomando uma cervejinha gelada, olhando as gatas passando por aqui. Ah, e é top, hein? Rico é diferente, né? Daí, Miguel, vendeu o carro? Eu não achei o tal de Antônio aqui agora, não consegui vender o Jeep Compass aqui, o que eu faço agora? Você sabe que eu já tive várias reclamações suas, né, seu bruxo? É atendimento mal pros clientes, não faz venda, e esse carro aí, se você não fechar a venda, você vai ser despedido. Pois é, mas eu não achei o cara aqui agora, não sei, perguntei pra um monte de gente que não acha o homem. Não quero nem saber, Miguel, seu bruxo. Se não fizer essa venda, você vai ser demitido. Tá bom, chefe, eu vou me esforçar aqui, eu vou fazer essa venda aqui, pode achar comigo aqui, eu vou achar esse caboclo, eu vou fazer essa venda aí. Ô, Tabajara, você tá aí ainda? Deu tudo errado, se eu não fazer essa venda aqui, o chefe vai me dar conta. E eu preciso muito desse emprego, não sei o que eu vou fazer. Você conversou com o chefe lá, eu vi você pegando o telefone e ligando pra ele. Ah, mas quanto mais eu rezo, mais coisa ruim me aparece. O que você quer saber do meu chefe, amigo? O que tem a ver com você, essas coisas? Meu Deus, eu até pensei em comprar esse carro de você. Mas não vou comprar, vou comprar de outro vendedor. Porque você vai ganhar conta, eu vou comprar de outro. Meu Deus, um cartão gold, mas o senhor é o Antônio Castellamaro mesmo? Ô, Pópria, eu vou comprar esse carro mesmo, mas vou comprar de outro, mas não de você. Não, por favor, compre de mim, senão eu vou ganhar conta, eu tô precisando desse emprego. No começo, eu pensei em comprar de você, mas eu dou tipo, se me tratou, vai trabalhar em outra coisa. Não, mas eu faço um desconto pro senhor. Eu vou ligar lá pra Moraes, pra deixar reservado pra mim, só que eu vou comprar de outro vendedor, só pra te demitir. Com você, eu não faço negócio nem de uma galinha. Comprei o carro. Vou deixar lá nos comentários se eu acho certo da minha atitude. Eu vou deixar na curtida, que eu quero 10 mil curtidas. E volto aqui na página, que vai ter vídeo novo todo dia.